Aí galera, como vocês podem ver, o Playstation 2 está sem lente, não tem lente, ele já é bem velhinho, está bem surrado. A única diferença é que ele está com um pendrive e o memory card desbloqueado, não tem segredo nenhum. Só está com o cabo de audiovisual que está ligado aqui na TV do lado, não sei se vocês vão ver aqui. E está funcionando aqui galera, e não tem lente, não tem segredo nenhum, é só isso. Agora galera, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, vou resetar antes aqui, resetei, para mostrar que é ele mesmo. Olha, está rodando, rodando, tranquilo, é ele mesmo, é o aparelho mesmo. Agora o que eu vou fazer galera, é o seguinte, eu vou pegar o controle, segurar o R1 e resetar o videogame com o R1 segurado. Beleza? Segurado. E ele vai entrar no desbloqueio que está gravado no pendrive, beleza? Entrando nesse desbloqueio do pendrive, do pendrive não, aliás, do memory card, ele vai acessar o pendrive aqui, que está com os jogos que eu coloquei dentro do pendrive. E aqui, para você ver, o SB Games, e aqui está a lista de jogos que eu deixei nesse pendrive, beleza? Você simplesmente seleciona um com o controle, aqui, e aperta o X para ele rodar. Vou apertar o X, aqui, e ele vai entrar no jogo. Para você ver que está funcionando mesmo, beleza galera? Aqui ó, galerinha, podem ver que o pendrive está piscando, a luzinha dele está piscando, porque ele realmente está lendo o pendrive. Direto no playstation 2. Aqui ó, já entrou o jogo. Não tem segredo nenhum, é simples galera. E dá também para colocar jogos de play 1, dependendo do pendrive, se for grande. Dá para colocar emuladores de super nintendo, mega drive, coisas do tipo assim. Ó, ele está aí ó, rodando o jogo tranquilo, beleza galera? Para mostrar que está rodando pelo pendrive mesmo. Então, é isso aí, beleza? Beleza?